Presidente da República, José Ramo Jorta, participa em cerimônia abertura marcha para Dame e recinto Palácio Presidente. No Ihebibangné, Chefe Estado Atetem, Dame Hanessan Osamean. Presidente da República, José Ramo Jorta, o jornalista é Palácio Presidente, Bairro PT, 4ª Nedehan, o movimento que envolve em Mabarak. Tindan batinan organização de U.S. igreja realização de U.S. com a Dame, mais de situação em Mundo pior luta. Mundo pior luta está em Mundo pior luta, mas da alma. Obrigado. Obrigado por assistir.